Antes da votação, governadores e prefeitos estiveram no Senado e cobraram a mudança no indexador da dívida. O mais importante é que a dívida se torna, a cidade se torna solvente, ou seja, capaz de pagar sua dívida até 2030. Hoje nós somos incapazes de pagar nossa dívida até 2030. Os estados devem ao Tesouro Nacional quase 425 bilhões de reais, uma dívida que começou em 1997. O estado do Rio Grande do Sul, a dívida era de 9 bilhões, pagou 14 bilhões e hoje a dívida é de 42 bilhões. Minas Gerais, a dívida era de 13 bilhões, pagou 25 e hoje a dívida é de 63 bilhões. Então nós estamos fazendo justiça. A dívida de estados e municípios é corrigida hoje pelo Índice Geral de Preços, IGPDI, mais juros que variam de 6% a 9%. O projeto que o Senado aprovou muda essa regra. O débito com a União será reajustado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, mais juros de 4%. Ou pela taxa Selic, definida pelo Banco Central. Vale o que for menor. Esse projeto vem para corrigir essa injustiça com os estados. Esse projeto vem para desasfixiar as finanças estaduais. O projeto foi aprovado por unanimidade. Pelo texto, estados e municípios podem ter parte da dívida perdoada. Isso porque a nova regra é retroativa a 1997. A proposta segue agora para a sanção da presidente Dilma Rousseff. A União, efetivamente, ela perde uma expectativa, vamos chamar assim, de receita. Porque, óbvio que os estados não dão calote, mas vão pagar. Mas isso você projeta em vários anos para frente. Então, nós estamos no aguardo para saber qual vai ser a posição que o governo federal vai adotar em relação a essa matéria. Então, nós estamos no aguardo para saber qual vai ser a sua matéria.